Que falta fazem as cores Da foto que desbotou E do sorriso a doçura Que em minha boca se amarcou Um poema inacabado Que há muito abandonei Tal qual o beijo guardado Que por medo não roubei Hoje o branco do papel Se faz jada em meus cabelos E os rios da minha infância Só eu teimo Ainda em vê-los Correm livres em meu rosto Aos olhos claros do espelho Saudade dos porte-sóis Que derramavam nuances Pra nostalgia dos velhos E a ternura dos amantes Das eternas madrugadas De luas cheias e belas Que inspiravam serenadas E suspiros às janelas Hoje o branco do papel O céu se faz jada em meus cabelos E os rios da minha infância E os rios da minha infância Só eu teimo ainda em vê-los Correm livres em meu rosto Aos olhos claros do espelho 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 Obrigado.